E agora o drama da saúde pública, uma mulher de 78 anos internada em CAIS desde o início da semana aguarda a consulta com especialistas. A paciente tem problema renal e também sofreu um AVC. Veja mais os detalhes na reportagem de Sibeli Portela. Há mais de cinco dias, a dona Otavina Rodrigues de Bessa, de 78 anos, está internada no CAIS Fim Social. Segundo a família, faltam suprimentos básicos na unidade. Não tem nada, aqui está faltando tudo. Hoje nós tivemos que comprar até as coisas para pôr na minha mãe, que aqui não está tendo. Até o remédio de casa nós trouxe de casa hoje. A dona Otavina deu a entrada aqui no CAIS na terça-feira. Ela estava com insuficiência nos rins. Aqui ela foi diagnosticada com cálculo renal e desde então aguarda uma vaga com o urologista. Na unidade de atendimento ela teve um AVC e agora precisa também de uma consulta com o neurologista. A família está indignada com a demora para conseguir uma vaga com um especialista. É muito triste porque é uma pessoa chegada à idade que a minha avó está e tem que depender da saúde. Tanto imposto que ela pagou e hoje ela ser remunerada dessa forma. Segundo o sistema de regulação de Goiânia, a paciente está tendo prioridade para a vaga na rede conveniada. De acordo com a assessoria da Secretaria de Saúde, a informação de que estaria faltando remédios na unidade não procede. Obrigado.